Olá, boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 1º de abril de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Ismênia Keller e começamos com os destaques da edição de hoje. O prefeito Adelmo Leão assina a ordem de serviço para a revitalização e modernização da estrutura de iluminação do estádio Parque do Sabiá. A prefeitura leva primeiro fórum regional de novo plano, diretor para o bairro Pacaembu. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A prefeitura de Uberlândia viabilizará por meio da parceria público-privada junto à concessionária Eng a troca e a modernização de toda a iluminação do campo do estádio municipal Parque do Sabiá. Na última semana, o prefeito Adelmo Leão assinou a ordem de serviço para o início das obras de revitalização da estrutura, conferindo maior qualidade à iluminação do campo, que passará a atender às normas da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comembol, para a recepção de partidas internacionais no período noturno. Serão instalados 148 refletores de LED na Marquise e nas duas torres do estádio. Os equipamentos, constituído de alumínio naval com pintura eletroestática na cor branca, apresentam potência mínima de 950 watts e vida útil de 100 mil horas. As melhorias terão início imediato, com estimativa de término até setembro deste ano. E vão começar os fóruns regionais para a discussão do novo plano diretor de Uberlândia. O bairro Pacaembu sediará o primeiro fórum regional de discussão do novo plano diretor, que é um planejamento estratégico para orientar o crescimento e o desenvolvimento do município. O encontro, organizado por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, será nesta quarta-feira, dia 3, às 6h30 da noite, na Escola Municipal Professor Sérgio de Oliveira Marques. O fórum é um recurso utilizado pela Prefeitura para estimular o envolvimento da população na elaboração do novo plano diretor. Esse é o dos encontros que vão percorrer todas as regiões da cidade até a próxima semana, e é uma oportunidade para que os moradores apresentem os principais anseios e demandas de cada área para a formatação do novo plano diretor, que estará em vigor pelos próximos 10 anos. Confira o cronograma completo no portal da Prefeitura. Chiro de notícias A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social segue oferecendo capacitações gratuitas nos centros profissionalizantes. Em abril, serão ofertados 26 cursos à população. Entre os destaques estão informática profissional, design de sobrancelha e gestão de recursos humanos. Para se inscrever, basta ir até um dos centros profissionalizantes e apresentar documento de identidade com foto e CPF originais e comprovantes de endereço e de renda familiar. Os interessados devem ter idade mínima de 16 anos, nível de escolaridade compatível com o curso pretendido e renda familiar de, no máximo, 3 salários mínimos. Aposentados e pensionistas nascidos em abril podem comparecer a partir de hoje para o recadastramento anual obrigatório realizado pelo IPREMO. Para o recadastramento, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente. Casa tem-se mudado no último ano. Quem não pode ir presencialmente à sede do Instituto, por razões de saúde, deve entrar em contato pelo telefone 3239-6700 e agendar a visita. A edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e desejamos a todos uma boa semana. Rádio Nossa Cidade. Edição Daniela Aires. Responsável técnico Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação. Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.